Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Eu tenho uma piada muito boa pro Bola, que o Bola gosta de carro, não gosta? Ele tem uma ficha de piada. Ele tem uma ficha. Gosta de carro. Qual é o carro que cura gonorreia? Ai, coisa boa. Carro que cura gonorreia? É. Qual é? Não sei, irmão. É o Kisara Picasso. Mas é boa. A primeira que você acerta. Aquelas piadas que são ruins, mas que são boas, né, cara? É o Kisara Picasso. São muito ruins que são boas. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Qual é o urso que imita o Michael Jackson? Urso pardo, urso... Polar, eu não sei, cara. É o urso panda. É porque ele é preto e branco. Tem umas boas e umas ruins, né? Não é uma de Pelé, é uma de Mané, né? Vai guardando pro teu show, Vitor. Vai guardando. Eu tenho um limite. Mais uma de carro, mais uma de carro. Meu limite é além. Depois ele reclama aqui porque que apanha o humorista. Mas qual é o carro... Qual é o carro que não gosta de pagode? Samba, samba. Pagode. É o Amarok. Entendeu? Eu acho que eu queria vir no dia do confuso. A tia riu, a tia riu. É, a tia. A tia riu em qualquer coisa, bicho. A tia não sabe o que ela tá fazendo. A tia riu, Alô. Qual é o carro... A avó da Van Rio. A avó ama. Vai, espera aí, espera aí. Tia, qual é o carro... Presta atenção. Que foi, mas não vai mais? Ia. A variante, né? Não, ia. Que ia. É o que ia. É o que ia. Que ia. Vocês estão pegando, vocês estão pegando. Vocês estão pegando, gente. Ó, a tua câmera tá ruim aí no rosto dele. A bola preta aqui, ó. Cadê? Aí, corta aqui pra ele, ó. Chega mais um pouco pra lá. Não é a câmera. Pra cá. É que ele tem uma joaninha na cara. Isso, não é. Aqui não. É o microfone ali, ó. A cabeça da linguista. Isso aqui é a boa. Vai. Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Puta merda. Difícil, cara. É uma... Você sabe? Não, eu sei. Eu tô vendo que ele gosta tanto de pedra de carro, por isso que ele veio de táxi. Amarelo. Ele acha que vinha de tanque, de reboque. Não sei, cara. Havan. Entendeu? Havan. Mas é duas horas e meia disso aqui. Sai do estúdio, não. É duas horas e meia. Bola decide. Fica ou sai do estúdio? Não, eu quem não viu, eu convidei. Eu convidei, ué. Pronto. Não, pega essas piadinhas. Sabe o que eu acho engraçado? Eu convidei porque eu conheço ele. Essas piadinhas ruins são boas, cara. Elas são boas. O Patati Patatá, com todo o respeito da... Pô, ele tem... Teve uma outra dia que ele falou, ele falou, por que a faxineira não gosta de jiu-jitsu? Por quê? Porque ela já luta capoeira. Capoeira, entendeu? Capoeira. Mas é boa. O que saia a Picasso, eu amei. Foi boa. O meu humor é baseado em livros. Eu sou um estudioso do humor. Ah, é. Você é um estudioso. Eu leio aqui, ó. Os livros do Léo Lins. Todos aqui, ó. Do Léo Lins. Aqui, ó. E também, um livro, também de piadas do Matheus Ceará. Também. Matheus é ótimo. Matheus Ceará, ali Toledo. Entendeu? Ele veio pra causar animizade mesmo, né? Ele veio pra fechar a porta nesse BT, né? Não, é que ele usa a piada do Arito Ledo, entendeu? Ele usa, é? Usa. É mesmo. A nossa é nossa. É mesmo. Falando pra você. Você lê todo o Arito Ledo, você sabe toda a obra. Toda... Entendi. Sabe como é que ele faz ver o coelho, ó? É, não, essa não. Enfia a tromba no... Na toba. É, eu acho que é isso, né? É. Só que ele nunca contou, né? No programa, né? Não podia, né? É, não podia. É igual o Oito Infinito. Eu fiquei 20 anos sem saber o que era. Eu só vim saber aqui. É verdade. É gostoso, né? Um bom demais, cara. Puta que parede. O problema é quando você é casado, que nós é casado. Como que você pede pra falar pra sua mulher? Tem como você dar uma linguada no meu lado? Não dá, é. Você fica subindo, né? Mas o Edson... Você vai botando o cu na boca da pessoa, é uma loucura. Uma vez eu tava... Você vai botando o cu na boca de uma pessoa, né, cara? Porque isso eu acho muito doido no casamento, porque tem umas coisas no casamento. Você é casado, você tá ligado do que eu tô falando? Sim. É difícil você pedir, porque hoje em dia... Há quanto tempo você tá casado? 16. É muita coisa. Hoje elas já tem desculpa pra tudo. Eu tô há 5 anos. Mas já é desculpa pra não transar. Porque você pega... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu falo, ah, eu não tô preparado. Eu falei, caralho, deixou a buceta no consultório. Como não tá preparada, velho? O que que aconteceu? Tá tudo ali, velho. O que que aconteceu? É só... Pô, não tem como... Esparafusou o negócio. Nós não, né? Um homem de pau do... A gente não nega sexo nunca, cara. Não. Depende. Você já pegou com tua mulher? Ela falou, vem aqui, eu vou pegar no teu pau. Eu falo, não. Não, hoje eu tô triste. É verdade. Não quero. Não quero. Você deixa pegar. Vou fazer um bom agapes. Não, não quero. Não quero. Não tem essa de não quero. Nós sempre queremos. O pau, ele fica esticado. Parece o pescoço do Zezé de Camargo. Veiúdo. Ele tá veiúdo, cantando. É o amor aqui pra você, gritando aqui assim, ó. Você não vai negar, meu amigo. E aí, esses dias, uma mina... Eu saí com uma mina, ela falou assim, ah... Ah, eu quero você pra mim. Chupa minha perereca. Eu falei, ai... Ele chupa mesmo, ele chupa mesmo. Ele bota a lingona no brinquedo. Mandou bem, meu. Ó, caralho. Ideia de carioca, viu, gente? Eu bolo da amendoim. Não, aqui eu bolo, eu não queria, mas eu... Nessa hora, nessa hora, quando eu tava lá... Sabe o que aconteceu? O quê? Ela ficou com o cu piscando. Essa foi a mãe. A cara... É a segunda. Boa, menina. A vó mostrou também. Tá piada, porra. A vó tá com o cu piscando. Tá piada. Caralho, só falta o Will Smith. Não, não. Ele parece aquelas crianças... Marcos soco inglês, né, meu? Parece aquelas crianças que ficaram presas num buraco da Tailândia. Cada 10, uma é boa. Mas se vocês quiserem me ver fazendo shows... Você faz shows? Estou fazendo shows de comédia, stand-up, lá no My Fucking Comet. Ô, do Danilo. Do Danilo. Eu vou lá. Fica lá na Alameda Santos, 15 e 18. Eu vou aparecer lá. É como o shows é secreto, então... O shows é secreto. É o shows. É como é o shows, é secreto. Parece, minha filha, eu tô pagando 5 mil de colégio. Eu falei, como tá a escola? Ela falou, matemática, eu sou ruim, mas em português eu destroio. Tá gastando bem. Tá. 5 pau, ó. Eu destroio. Eu destroio, eu destroio. Caralho, cara. Do nada eu apareço por lá e entro lá e faço a minha... Ah, você não tem um dia certo. Não. Entendi. Ele tem que sair quando o Danilo não sabe, né? E da onde você é, que eu não sei? Eu não sei a tua história. Celular de Carapuiba. Mas como você começou a ser palhaço, cara? Assim, eu tava na porta da escola, fazia tatuagem de rena na porta da escola. Você fazia tatuagem de rena? É, pra pegar as meninas, vender uns bagulhos, uns artesanatos e tal. Aí, uma agência me chamou pra poder fazer. É lógico, por aí mesmo. Uma agência me chamou pra poder fazer uma locução em porta de loja. Me chamou pra fazer... Ah, você sabe fazer alguma coisa? Ah, sem fazer palhaço, não sabia fazer nada. Mas aí eu fui... Você aprendendo, você não foi. É, aí eu fui... Gostou. O Bola passou e é amigo dele. Eu tô começando a... Vão, nadir. Aprendendo. E o Emílio juntou. Aprendendo é demais. Na locução eu mandava bem e tal. Porque eu sou fã de vozes, né? Eu gosto dos caras, dos locutores e tal. Aí eu fui fazer uma loja... Casas Bahia. Não, eu já fui expulso de lá. Eu fui expulso de lá. Aí eu chegava e imitava o Bob Floriano. Não sei se vocês conhecem. Bob Floriano, sim. Aí eu imitava o cara lá. E quando eu comecei a imitar o cara na loja... Como é que é a imitação dele? Como é que é? Hoje, nas Casas Bahia, você compra móveis com descontos de até 70%. Só hoje, nas Casas Bahia. Caralho, eu tô achando que ele engoliu o Bob. Eu tô achando que eu vou mandar a fatura pra ele. Eu tô achando que eu vou mandar a fatura pra ele. Ele tá nisso. Do que a gente falou da Casas Bahia hoje aqui, tem que mandar a fatura, hein, Cadu? Mandar a nota lá, hein? Porra. Aí comecei a fazer lá, o gerente gostou. Falei assim, quantos anos você já trabalha com isso? Falei assim, é a minha primeira vez aqui. Aí eu falei assim, ah, então volta, volta. Aí virou uma bola de neve. Virou até hoje. Uma bola de neve. Avalanche tá aí até hoje, ó. Isso pega, isso pega. É o palhaço avalanche, não é amendoim. Vem aqui na nossa loja, ó. Descontos. Sabe por que é avalanche? Porque eu como lanche, entendeu? Nossa, velho, o cara estragou a piada. Quando tá bem, ele derruba. O bicho é... Eu gosto daqui, sabe por quê? Porque aqui você pode zoar todo mundo, cara. Pode. O meu show hoje, hoje tá lotando, graças a vocês. Não, graças a você, o seu talento. Eu vim aqui, o que tá indeficiente, parece que eu tô fazendo show na ACD, meu amigo. A gente fala aqui, o pessoal se sente incluído, é legal demais. Claro que é. Mas é pra ser mesmo, é lógico. É legal poder falar de gorda aberta. Pô, porque hoje tem três tipos de gorda. O gordo que é chato, que é o que reclama das piadas de gordo. Certo. O gordo que não reclama, que gosta de ser zoado, que brinca. E o gordo que emagreceu. Esse gordo que emagreceu. Eu sou o segundo. É o cara que emagreceu 60 quilos. É aquele gordo que tudo ele quer falar que ele emagreceu. Fala, tá só, né? Fala, tá, nossa, eu fico mais suado que eu perdi 60 quilos. É. Qualquer assunto. Você viu que o Chris Rock deu um tapa? Você viu e subiu o rabo. Agora eu consigo subir escada que emagreceu 60 quilos? Ele quer que você toque, ele levanta aqui, parece uma bexiga murcha. Aquele mundo em pele, né, meu? Quando você guarda a bexiga, oito dias, senta no quarto e a bexiga murcha. É verdade. E ela tá lá. Porra, esse programa é demais pra poder fazer comédia. E as gordas igual a sua irmã? É. Hã? Entendeu? Hã? Putz. Entendi. Hã? Entendi. Só a avó tá gostando, você percebeu? A avó rir de qualquer coisa. Obrigado, avó, obrigado. Tem que continuar, tá indo bem. Obrigado. Ela gostou da Pelereca. Olha, a ideia de reunir essa semana tão... Aleatória. Tanto se discute o humor, né? Ultimamente, ainda mais no Oscar, onde o humor foi aviltado, foi agredido, foi surrado por uma piada podre, né? Caralho, é só uma piada, né? As pessoas não entendem. É tipo um jogador de futebol que perde um pênalti. E o Chris Rock falou que não sabia que ela tava com essa doença. Mas ainda assim, zoou a careca, não zoou a doença dela. Sim, perfeito. Zoou que ela tava careca. Mas aí o Oscar foi lá, deu uma estátua dela pro Will Smith.